Olha pra você ver, galera. Engarrado. Agora eu não sei se agora já tá recolhendo a máquina agora pra poder parar os trabalhos que já é, pode dizer, 5 horas da tarde. É certo que, né, tem aqui para mesmo. Tá dando uma olhada na pista. Acredito que esse ponto aqui era o ponto que tá bem resguardado aqui de muito poeirão. Onde o pessoal vinha reclamando. E o pessoal tá trabalhando só que não. Eu já avistei eles mais pra trás, senti do lado de Urucuia. Tinha uma parte do pessoal que tava lá na cidade fazendo umas valetas lá. Eu não entendo muito, mas vou passar lá agora, ver se tem algo assim que dá pra você enxergar. E a máquina foi se recolhendo devido devido ao horário, galera. Beleza? Tamo junto. Vamos embora. Até o próximo vídeo. Nós todos com a saúde. Acredito que eu que agora o asfalto sai mesmo de qualquer tipo, de qualquer jeito agora, galera. Então mais um abraço. Até o próximo vídeo. Nós todos com a saúde. Beleza? Inscreve no canal se não for inscrito. Inscreve no canal.